Olá, a partir de agora você confere ótimas ofertas e promoções da campanha Mês das Crianças aqui na nossa TV Gazeta. E são ótimas sugestões para crianças de todas as idades. E claro que você não vai perder de jeito nenhum. A partir de agora, confere aí. Olha que promoção incrível da Óticas Felipe. Você vai comprar um óculos para perto, depois um óculos para longe com tecnologia Crisal. Os dois por 10 parcelas de R$ 44,90. Dois óculos por esse preço? Óticas Felipe. Manda sua receita pelo WhatsApp, faz orçamento e compre óculos novo. Ó, Dia Deserno participando dessa super promoção aqui com esse sofazão retrato reclinável com molas no assento aqui, ó, ensacada. Muito confortável, 18 parcelas de R$ 195,00 e até 24 horas está na sua casa para São Paulo e Grande São Paulo. Você vai comprar direto da fábrica, dá tempo. E esse mês é muito especial, muito alegre, é muito colorido. É o mês das crianças e para se alimentar bem, tem um lugar certinho para você, é o Mercadão Natural. Gente, aqui tem tanta variedade de produtos saudáveis que a criançada também vai adorar, viu? É demais, é Mercadão. E está acontecendo o hiperfeirão aqui no Prêmio Auto Shopping Ipiranga com taxas especiais a partir de 0,68% ao mês, até 60 meses para você pagar e o crédito é aprovado na hora. Então não perca tempo, são várias marcas e modelos para você comprar o seu carro aqui no Prêmio Auto Shopping Ipiranga no mês das crianças. E aí, gostou? Viu só quantas ofertas, quantas oportunidades para você aproveitar? Lógico, crianças de todas as idades devem aproveitar aqui essa excelente campanha com certeza. E olha, a QR Code está na tela para você acompanhar muito mais oportunidades. Esse é o mês das crianças, aproveita. E olha, a QR Code está na tela para você acompanhar muito mais oportunidades. E olha, a QR Code está na tela para você acompanhar muito mais oportunidades.